Música Rio Branco sofre mais uma vez com caos no abastecimento de água. No bairro São Francisco, os moradores são obrigados a recorrer a carros pipa. Ricos e pobres passam pela mesma necessidade e gastam mais para ter o líquido precioso. Detalhes na reportagem de Gislaine Vidal. Dona Maria Machado estava no sufoco até chegar o carro pipa. A casa que vive cheia de filhos e netos precisava ser limpa e as roupas lavadas, mas faltava água. Ela mora no bairro São Francisco e há tempos sofre com a falta d'água. Você comprar 500 litros d'água, essa caixinha, a casa cheia de gente não dá. Tem que comprar mil litros, em três dias comprar mil litros d'água. Não fica sem água, é bagunça, invade mesmo, porque o sujeiro aqui dentro de casa está imundiço, porque está sem água, eu chego a dar vontade de chorar, vontade de ir embora já para as colônias, porque aqui a vida é triste aqui dentro. A gente só gasta, só gasta e não recebe benefício nenhum. Dona Maria gastou 20 reais. É o valor que ela paga toda semana para encher os reservatórios. Quem atende a aposentada é João Santos, que tem um caminhão pipa e está faturando mais nos últimos dias. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Minha profissão é essa, né? Fazer o quê? Hoje o ser humano vive na necessidade do outro. E queira ou não queira, eu sou uma opção para eles, porque pior seria se não tivesse água, se não tivesse um caminhão para trazer água para o senhor, que nem eu trouxe aqui agora, né? Ele ficar sem água, como é que vive sem água? No mesmo bairro, duas realidades. Contudo, convivendo com a mesma dificuldade. Wendel é síndico de um residencial. Ele mostra as notas fiscais do abastecimento particular de água potável. São 160 reais todo mês que os moradores do condomínio gastam, fora a taxa do Saerb, que precisa ser paga, mesmo com abastecimento precário, de 5 em 5 dias. A gente tem aqui uma certidão de viabilidade técnica, que foi emitido pelo Saerb na época da construção do condomínio, e que o diretor técnico, o seu Wilson Viana Gomes Jr., se comprometeu a colocar água um dia sim e um dia não. E o que ocorre? Nós não temos água dessa forma. O abastecimento ocorre a cada 5 dias, como eu falei antes. E muitas das vezes, o abastecimento é interrompido em outros locais por conta de influências de pessoas que ligam ou que pedem que seja resolvido. E não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha água para todo mundo. Inaugurado em 1981, o Reservatório do São Francisco ainda é o mesmo depois de três décadas. Embora a população local tenha crescido mais de 400% nesse mesmo período. Atualmente, chega aqui 250 metros cúbicos de água por dia. Essa quantidade é suficiente apenas para uma localidade do São Francisco. Para atender a contento toda essa região, seria necessário o triplo desse abastecimento. Segundo o diretor do Saerb, Eduardo Vieira, com a vazante do Rio Acre, o aumento da lama na captação comprometeu 25% da produção. Contudo, ele garante que o abastecimento será normalizado. A partir de ontem, nós já entramos com a produção com 100% da nossa capacidade produtiva. Então, durante essa semana, nós estamos normalizando todo o atendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto